Existem aproximadamente 700 skins de CSGO disponíveis no mercado e a gente pode comprá-las. E uma coisa muito interessante é que cada uma dessas skins tem um pattern diferente. Então, além de termos 700 skins, cada uma dessas 700 tem mil patterns diferentes, podendo ir de 1 até 999. Então, se a gente fizer uma rápida conta, existem cerca de 700 mil patterns diferentes por aí. Basicamente, é só fazer 700 vezes mil e a gente chega no número final de combinações possíveis de skins de CSGO. Algumas skins não mudam praticamente nada ou literalmente nada se o pattern for 1, 500 ou 999. Já outras skins mudam totalmente e existem patterns secretos e ultra raros. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou falar pra vocês os 7 patterns raros mais desejados das skins de CSGO. Então, acompanha esse vídeo até o final. É uma curiosidade muito bacana e eu acho que alguns de vocês não sabem. Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem me inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? Eu sou o Luguin e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre skins de CSGO aqui no meu canal. Agora a gente tá focando bastante nesse assunto de skins e inventários raros. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um likezão aí nesse vídeo pra mostrar pro YouTube que é um vídeo relevante. E também deixa um comentário aí depois que você assistir a esse vídeo que eu vou ler todos os comentários e deixar uns coraçõezinhos aí nos comentários que eu mais gostar. Como eu falei pra vocês, a gente já tem quase mil skins aí no CSGO, né? Já passaram aí de 700 camuflagens diferentes pras armas, facas e luvas. E cada skin do CSGO vem com um pattern, vem com basicamente um número ali chamado de seed às vezes. Esse pattern pode ir de 0,1 até 999, dando pra gente aí basicamente um leque gigantesco de opções. E algumas skins mudam completamente de um pattern pro outro. Como é o caso, por exemplo, das luvas Crimson Kimono, que podem ter aí pouquíssimo vermelho ou muito vermelho na sua combinação. E é óbvio que alguns patterns raros são super desejados pelos colecionadores de CSGO. Então, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Algumas skins realmente não mudam nada o pattern, como é o caso aqui da Medusa, que entra aí no sétimo lugar dessa lista. Porque algo muito interessante na Medusa é que, de acordo com o float, ela vai mudando um pouco ali. Como se fosse alternando realmente o pattern. Mas no caso da Medusa em si, não é o pattern que determina isso, e sim o float. Essa aqui é uma Medusa Factory New, tá? O float 0.06. E ela tem uma característica de ser totalmente clean, bem brilhante. Mas, se a gente for atrás de Medusas com float 0.99, elas mudam bastante. Não é algo super, hiper, mega perceptível, mas é algo muito raro. Uma Medusa com float 0.99 é uma skin muito rara, por existir em quantidade minúscula. E é a famosa Green Witch. Então, por isso que ela está aqui em sétimo lugar da nossa lista. A Alp Medusa Green Witch. Uma skin que, basicamente, deixa a arma, que é a Medusa, mais verde. Combinando mais aqui com o desenho da Medusa. E, em game, também dá uma diferença bem bacana. Atualmente, se a gente procurar aqui, existem apenas 18 Alps Medusas 0.99. Sendo que a mais rara de todas é 0.999. É a única combinação no mundo aí de Alp Medusa com 3 noves seguidos depois do ponto. E, em teoria, essa daqui deve valer até mesmo mais do que uma Medusa Factory New. No sexto lugar da nossa lista, eu vou falar a respeito aí da Karambit Marble Fade. Esse que é um estilo de camuflagem aí que o pattern muda completamente a faca. E ela também tem uma versão super rara que é a Karambit Marble Fade Fire and Ice. Não só a Karambit, mas qualquer outra faca Marble Fade pode ter aí o pattern Fire and Ice. Onde, basicamente, só tem azul e vermelho. Entre os patterns aí da Karambit Marble Fade, que mais possuem vermelho e azul. O top 1 de todos, o Rank 1, é o pattern 412. Que faz a faca ficar aí com uma combinação insana. Essa daqui é uma Karambit Marble Fade 412. Ou seja, Fire and Ice top 1 do mundo. E olha só que transformação. Olha como é que fica completamente diferente de uma Karambit Marble Fade comum. Por isso que ela tá aqui em sexto lugar da nossa lista de pattern raro mais desejado entre as skins do CSGO. E essa faca aqui tem um overpay gigantesco. Custa algumas vezes mais do que uma Karambit Marble Fade comum. Uma skin não tão popular assim, a 5.7 Case Hardened, também tem patterns secretos, patterns raros. Que a tornam aí muito mais especial e muito mais cara. Quando basicamente tem aqui uma grande porcentagem de azul e pouco amarelo e cinza aqui na arma. Diferente de algumas skins como Karambit e M9, a 5.7 Case Hardened não tem só um pattern top 1. Na verdade tem dois patterns top 1 e ambos tem aí praticamente 100% de azul. Então os dois melhores patterns pra 5.7 Case Hardened são aí o 2.7.8 com basicamente 100% aqui de azul. Ou 99.9% pra ser um pouco mais realista. E o outro pattern também top 1 que é o 6.9.0. Basicamente é idêntico, tá? Eu acho que não muda praticamente nada. Então são dois patterns super raros aí pra Case Hardened. Eles que a tornam aí uma Blue Jam especial. Assim como a Alp Medusa, a Asimov também muda aí de acordo com o Float. O pattern nessa skin aqui não faz diferença nenhuma. Mas o Float é algo muito interessante nela. Conforme o Float vai subindo, o Scope da Asimov vai se deteriorando. Em condições aí com mais desgaste, a Alp Asimov vai perdendo completamente a tinta do Scope. E se tornando a famosa Black Move ou Alp Black Scope. Em quarto lugar aí da nossa lista de skins com patterns raros mais desejados, está então a Alp Black Scope ou apenas Black Move pros mais íntimos. Eu particularmente acho muito legal. Já tive uma Alp Black Scope, mas não era .99, era .96, eu acho. E é uma skin aí bem mais cara do que uma Alp Asimov normal. A galera gosta bastante dessa Alp aqui pra fazer crafts. Inclusive tem um craft muito bacana que eu vou colocar aqui já nessa lista. Que é nada mais nada menos do que uma Alp Black Move StatTrack .9999 com o Titan Rollo no Scope. Olha só que craft incrível. Como é uma skin muito rara, estima-se aí que pegue quase 100% do sticker price. Pelo menos o vendedor tenho quase certeza que não vende por menos. Porque desde que ela foi craftada, continua no mesmo inventário do dono que aplicou aqui o Titan Rollo no Scope. As facas M9 Case Hardened também possuem aí uma variação de pattern pra pattern. Assim como as outras skins Case Hardened. E existe aqui um pattern em particular que torna a M9 muito top. O melhor pattern de todos. E esse pattern que torna a M9 Case Hardened aí especial é o pattern 601. Então em terceiro lugar aqui da nossa lista tá a M9 Case Hardened Pattern 601. ou Scar Pattern, porque aqui tem aquela mesma cicatriz da AK661. Que é aí a próxima skin da nossa lista. AK Case Hardened, pessoal. Assim como todas as outras Case Hardened, também tem aí o pattern top 1. Que tem mais azul concentrado aqui na parte onde importa dentro do jogo. Que é aí a super, hiper, mega famosa AK Scar Pattern. Ou então AK661. Essa aqui que é uma skin extraordinariamente cara. Tem valorizado muito durante os últimos anos. E acho que vai continuar valorizando por ser realmente uma skin muito escassa. Ela tem uma demanda alta. Muitos colecionadores querem comprá-la. Mas basicamente a oferta dela é baixa. Tem pouca gente aí oferecendo AK661. Pouca gente querendo vender ela pelo preço que vale. Os caras que tem as skins Blue Jams hoje em dia querem vender por mais do que o preço. Então ela continua valorizando. E no primeiro lugar aí da nossa lista de skins com Patterns raros mais desejadas aí no mundo. Temos mais uma faca, tá? Uma Karamity. A Karamity Case Hardened. E como vocês sabem, também igual as outras Blue Jams. O Pattern importa muito. E é também a faca mais cara do jogo, pessoal. Em primeiro lugar aí da nossa lista está a Karamity Case Hardened. Pattern 387. O Pattern que concentra 100% de azul e azul oceano, né? O Blue Ocean, que eles costumam aí chamar. Essa faca aqui que custa aí uma absurda quantia de dinheiro, pessoal. Uma venda recente aí, na verdade no ano passado, ou ano retrasado, não tão recente assim. De uma Karamity 387 Factory New. Custou aí 120 mil dólares. Estima-se hoje que essa faca custe aí mais de 200 mil dólares na sua versão Factory New. Hoje tá no inventário privado, nem dá pra gente ter acesso. No caso, eu tô inspecionando uma aqui que é Field Tested Float 0.16. E essa daqui, eu já digo facilmente que custa mais de 100 mil dólares. É a skin top 1 aí da nossa lista. E que skin, hein? Rapaz, essa aqui é a skin dos sonhos de qualquer colecionador aí de itens high tier do CSGO. E é com essa Karamity insana que a gente termina aqui a nossa lista das 7 skins com pattern raro aí, mais desejados pelos colecionadores. Se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de dar um likezão antes de ir embora. E manda um comentário bacana aí com mais ideias de vídeos que eu possa gravar aqui pro meu canal. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Falou!